E nós não mexe com ninguém Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar que eu não vou incomodar Respeita as caras Minha pegada é segura e eu sou parada dura Eu sou duro de ruer Eu sou água de enxorrada, chuva forte Ou aviota igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir E só Deus cala a minha voz Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou incomodar Respeita as caras Minha pegada é segura e eu sou parada dura Eu sou duro de ruer Eu sou água de enxorrada, chuva forte Ou aviota igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, de cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir E só Deus cala a minha voz E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, de cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir E só Deus cala a minha voz Ô filho, quando eu nasci minha mãe me cobriu de oração Deus me abençoou Meu corpo é fechado, filho Obrigado meu Deus Teu olho de cururu, filho Muxa meu vião não, filho Ó pisadinha do seiscento Pode copiar, pode copiar Chega de menina